E ele está dizendo que a Twister 300 não se vê muito nas ruas. Será que flopou? Não, Charles, não flopou, não. Primeiro porque essas motos não estão 100% da produção da Honda. A primeira linha de montagem dela iniciou-se em janeiro, pouco antes, dezembro do ano passado. Então a Honda está iniciando a linha de produção dessa moto a partir desse ano. Então eles não estão 100%, força total na produção, porque correção de erros e tudo mais. A partir de 2024 essas motos vão ser mais vendidas. Eles vão aumentar a linha de produção para 100%, até porque todos os problemas em tese podem ser corrigidos. E também tem outras questões. O preço da moto não está muito barato. Então a moto que realmente não é barata. Mas eu acredito que seja mais pela questão da produção, linha de montagem. Então acho que a partir de 2024 a gente vai ver mais dessas motos circulando. Uma curiosidade. Para você ter noção, no primeiro semestre a Yamaha vendeu mais a FZ25 por isso. Porque a Honda não estava na sua linha de produção máxima. Mas já a partir do segundo semestre a CB300F passou a quantidade de vendas da FZ25. A Honda tem um potencial muito maior de produzir motos. Então já conseguiu ultrapassar nas vendas. Então não duvide que em 2024 você verá mais dessas motos circulando. Mas principalmente dos trouxas que fazem consórcio. Então já conseguiu ultrapassar nas vendas.